Quando o batom era carne Acho que o beijo viciava Chegava e custava partir O class tem gosto de plástico E então um beijo até vem Mas logo vai depressa, depressa, depressa Depressa demais O class tem gosto de plástico E então um beijo até vem Mas logo vai depressa Vou passar LSD Cocaína que é pra ver Pra ver se fica explícita Essa vontade ilícita De beijar até o amor chegar E aí E aí Quando o batom era carne Acho que o beijo viciava Chegava e custava partir O class tem gosto de plástico E então um beijo até vem Mas logo vai depressa Depressa Depressa, depressa, depressa demais O gloss tem gosto de plástico E então um beijo até vem Mas logo vai depressa Mas logo vai depressa Vou passar LSD Cocaína que é pra ver Pra ver Pra ver se fica explícita De beijar Te beijar até o amor chegar E aí 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 Obrigado.